É, meus amigos, parece que São Pedro ainda não decidiu o que vai fazer hoje, hein? Já choveu mais cedo, parou, nada de aquaplanagem, os jogadores não tem desculpa pra fazer um mau jogo. Chegou de cabeça! Gol! Ele não perdoa! Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. O pessoal começando a trabalhar... Vai tentar entrar... Chutou! Ele pensou, vou botar o cara pra correr. A batida! Abriu o jogo pela esquerda. Tentou de cabeça! Gol! Eles querem acabar com o jogo logo. Olha que troca de passes, que jogada sensacional. Ah, se fosse o meu time, que golaço do Celtic. E eles conseguem ampliar a vantagem. Acabou salvando o time. Vai sair o chute! O time conseguiu o contra-ataque. Vem o passe! Vai chegar nele sim, vai chegar. Chutou! Gol! Um gol com muito estilo. Golaço! Fez o lançamento pra frente. Griffiths. Procurou alguém ali na frente. É agora! Lá vem a batida! Entrou! É gol! É pra quem sabe, é pra quem pode. Eles estão com dois. Tentou o passe. O chute! Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Evidente que eles já tinham treinado e executado esse tipo de jogada. Mas quando você tem um cara que sabe finalizar, fica tudo mais fácil. É talento. Dois. Vem mais por aí. Agora eles têm três gols. Lançamento por entre a defesa. Ih, que lugar de perder a bola! A cabeçada! A cabeçada! Gol! Tocou contra o próprio gol! Lindo gol, ainda é o seu próprio time que faz? Haja animação pra reverter essa história. Foi com um pouquinho de sorte, mas eles conseguiram chegar ao gol. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ergue o braço e o árbitro termina a partida. Não importa se jogaram mal ou não, o que interessa são os três pontos. Encerrada a partida da transmissão, obrigado a você também, Mauro. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. O dia do clássico entre Celtic e Rangers, um dos mais tradicionais do futebol. A rivalidade entre os dois clubes vai além do jogo. E é tão... O que envolve sempre um clássico. Procurou alguém ali na frente. Vem a batida! Gol! Deixou o marcador da saudade! Aí não, tem que jogar lá pra frente. Mandou dali mesmo! Jogou na frente, pra ver o que dá. Griffiths. Vem o passe! Chutou! Golaço! Gol! Finalmente, o time passou à frente. Tem um cara que sabe fazer gol. O Celtic inaugura o marcador e dá o primeiro... Aqui é o local ideal pra um cruzamento. Vem a batida! Gol! Pra comandar o placar! Partida eletrizante vai mudando de cara a cada minuto. Tudo ficou mais fácil. Esse é o famoso momento psicológico. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Olha, pela cara dos dois técnicos aí, eu acho que também eles ficaram contentes com o empate, hein? Estão voltando pra casa... Estão a encerrar a noite. Mauro, muito obrigado, hein? Por ter me ajudado. Um grande abraço a todos. Olá, amigos! Sejam bem-vindos à transmissão da primeira rodada deste campeonato. Hoje, ofensivo para largar na frente na disputa. Lá vem a bomba. Gol! Um chute de longa distância. Um golaço. Está dado aí o primeiro jogador. A posição é boa. Olha o chute! Gol! Porteira aberta. Está saindo um gol atrás do outro. Ele quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passasse. Agora são dois de um lado e nada do outro. Está em boa posição. Vem a batida! Gol! 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 A diferença agora... Nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar, tá bom? Concordo contigo. O chute! Gol! No momento que a bola pintou na área, ele saiu para o abraço. Será que eles vão começar? Mandou lá para o ataque. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. O futebol tem dessas coisas. Jogaram bem, mas infelizmente não tiveram sorte. Jogaram bem, mas infelizmente não tiveram sorte.